Oi, Shaul. Oi. Vamos estudar? Vamos. Vamos lá. Estou na Mishnah Gimela, acompanha comigo aqui. Essa Mishnah, ela fala sobre a proibição de usar algum tipo de cura no Shabbat. Por quê? Porque naquela época do Mishkan, do Tabernáculo, para você fazer um remédio, eles tinham que, além de arrancar da árvore uma planta, eles tinham que moer, amassar, fazer outros tipos de trabalhos que eram proibidos no Shabbat. Há mim proibiram curas no Shabbat, a não ser que é um doente que corre perigo de vida, ou mesmo se está na dúvida que tem perigo de vida, aí não tem proibição nenhuma. Então, olha a Mishnah, acompanha comigo. Em Orlin Ezovion Be Shabbat, não se pode consumir essa planta chamada Ezovion no Shabbat. Ela era usada pra matar vermes, verminoses. Como ela é uma planta que uma pessoa saudável não vai consumir, porque ela é muito amarga, muito ruim o gosto, só a pessoa que está doente vai tomar. Então, no Shabbat, não vai poder usar. Lógico, se é uma situação de perigo de vida, ela pode pegar essa planta e consumir. Mas ele pode consumir essa outra planta, que parece que é boldo, que é bom pra o fígado. Ela pode consumir, porque tem gente que toma chá de boldo mesmo, quando não está com algum tipo de problema. Veixote Rabuv Roê. E ele pode consumir, beber esse outro tipo de planta, também um outro tipo de chá, porque também pessoas que não estão doentes tomam esse tipo de chá. Chá de erva doce, ou um chá de camomila. A proibição é quando eu pego uma planta que é usada só pra cura. Uma pessoa normal não iria consumir essa planta. Aí é proibido no Shabbat eu pegar ela. Todo tipo de alimento que a pessoa vai consumir. Mesmo que esse alimento vai curar ela de alguma coisa, mas ele também é consumível em qualquer tipo de situação, como é cenoura. Ah, mas cenoura faz bem. Não tem problema. Mesmo que a cenoura vai estar curando algum tipo de problema, ela pode consumir no Shabbat. Também algum tipo de bebida. A única exceção que a Mishnah cita de bebidas que não se tomam no Shabbat, era uma bebida conhecida na terra de Israel, que era uma bebida que eles fabricavam de duas tamareiras. Essas bebidas, pra pessoa, era diurético. Ou às vezes até pra limpar o intestino. Vekos e Karim, e também era uma bebida feita de algum tipo de grama, era proibido consumir. Essa bebida. Justamente porque essa bebida, tanto essa de tâmaras, quanto essa de gramas, fazem com que a pessoa doente fica com o rosto pálido, modificado. E aí fica nítido que ela tá fazendo isso aqui pra cura. Lógico, se é pra perigo de vida, não tem problema. Mas se ele vai beber, por exemplo, pra matar a sede, ou até mesmo se untar com um óleo feito dessa grama que era proibido ele consumir, um creme, alguma coisa que ele vai passar na pele, que não é pra cura, do jeito permitido que fosse para a Shabbat. Muito bom, Shaul. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto